Conselho Diretivo do Hospital Nacional ralou na investigação da informação na Beespalha com a doutora especialista Samuel. E a loram hierar que o bairro e a informação balou na Beespalha, o médico especialista de Neurologia e o Hospital Nacional Catac, no governo de Rússia Hospital Nacional, contrata médico especialista Ronaran Samuel Alessandro González Morales, no Redação Ralou no Serviço e a Neurologia, Departamento de Medicina Interna Hã inspectornde. Mas bem, médico especialista, na experiência do todo o tratamento, o paciente chega a sofrer mor�as Yakuta e a parte cacuta. Ter observação no seu médico temor hoje, o médico especialista foi diagnóstico do tratamento e o paciente odeia, Também o paciente tem uma infecção com a cota grave, mas o Dr. Especialista tem uma infecção com a amoxilina via oral, inclusive para o paciente ciráculo. E os dados também tem um Dr. Especialista, o tratamento com a timorambar, mas não tem paciente ciráculo, mas o paciente tem uma infecção com a amoxilina. Também o Conselho Diretivo do Hospital Nacional ralou uma investigação com a informação pública com o Dr. Samuel. E o Dr. Especialista tem uma infecção com a amoxilina, mas não tem uma infecção com a amoxilina. Esse processo é atuir a lei de função pública. O Hospital Nacional Contrato, Dr. Especialista Cubano e Fulanzaneiro, Tinane, Odeaçaí Força Trabalho e Neurologia Departamento Medicina Interna, Hengeve, Tambadadão, Médico Especialista Neurologia Timorão, Foyneenrua. Mas bem na Inida, mais assumiu na cargo à Nessa Diretora Executivo Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.